Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Te peço aquele joinha. E você que chegou agora por aqui, te convido a inscrever-se, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, que é postado diariamente, às 12 horas e às 18. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários. Atenderei a todos. Compartilhe se você puder. Reprodutor Guzerá. Aquiles Diamar. Nasceu no dia 12 de dezembro de 2010. Registro LUNI 41 Pai Anjo S Registro CNS 7222 Mãe Cândida Aconchego Registro DYP 81 Aquiles foi premiado na Exposewood 2012 e 2013, ficando com o primeiro prêmio em sua categoria. Está com um PTA Leite de menos 58,9 kg, com apenas 13% de confiança. A avaliação para corte tem um índice ABCZ de 4,43%, sendo o DECA 4, o que indica que está entre os 40% melhores avaliados da raça Guzerá, de acordo com a ABCZ em 2023. Esse reprodutor possui ótima estrutura e conformação, com ótima caracterização racial e precocidade, animal mais alinhado à seleção para corte. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.